Olá, eu sou a Diva Lani, educadora da Fábrica de Cultura do Parque Belém. No vídeo de hoje, eu vou trazer uma proposta de atividade rítmica com as mãos. Não vamos usar o instrumento e todo mundo, mesmo os não estudantes de música, tem possibilidades de executar essa atividade. Vou passar passo a passo para que vocês possam acompanhar e o resultado final. Vamos lá? Bom, nós vamos usar três tipos de sonoridade. As palmas da mão batendo na superfície, no meu caso, estou na mesa. A palma. Mão sobre a mão. E o estalo. Palma sobre a mesa. Palma, palma, mesmo. Mão sobre a mão. E o estalo. E a atividade consiste em uma introdução e quatro frases. A primeira e a quarta são iguais. Então, três frases diferentes e a repetição da primeira. Vamos lá? Vou começar passando a introdução. A introdução, nós vamos bater na mesa, pensando sempre, eu vou estar contando para vocês, neste momento. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. A cada um, uma batida. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Repetimos isso três vezes. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Observem que a última vez é só uma batida e esperamos um tempo. Vou repetir. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Um, dois, três, quatro. Essa é a introdução, ok? Primeira frase. Mão na mesa. Palma. Mão na mesa. Mão na mão. E estalo. No seguinte ritmo. Tá. 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 Segunda frase. Bem parecida. Então, prestem atenção, tá? Tá. 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 Terceira frase. Tá. 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 E a última, que é a repetição da primeira. Então, tá. 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 Agora eu vou fazer a sequência inteira. Lembrem-se que se houver dúvidas ou pra treinar isso, pausem o vídeo, acompanhem, voltem, pausem, acompanhem, e depois faz a sequência toda junta, tá? Então, vamos lá. A sequência inteira. Vou fazer um pouco mais rápido e vou fazer duas vezes na sequência, tá? Então, vamos lá. Um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e um, dois, três, quatro. Voltando. Bom, essa é uma atividade que dá pra fazer com um número bem grande de pessoas ou com poucas pessoas. Passem pros familiares, amigos, irmãos, primos, cuidado com a aglomeração. Usem a criatividade e divirtam-se. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.